Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um sistema de cruzamento de dados criado pelo governo federal gerou economia de 263 milhões de reais aos cofres públicos em uma caça a fraudes no seguro-desemprego. É por meio deste sistema que o Ministério do Trabalho está combatendo fraudes no pagamento do seguro-desemprego. Isso ocorre por meio do cruzamento de dados, entre eles o CPF, o FGTS e informações relativas a admissões e demissões. São diversas modalidades possíveis de fraude, até as mais simples, que é essa, um indivíduo que faria jus apenas a um benefício de um salário mínimo, uma mudança no sistema, mudar a faixa salarial dele para que ele faça jus a um benefício maior. O seguro-desemprego é pago ao trabalhador demitido sem justa causa. São até cinco parcelas. Elas podem variar de um salário mínimo, R$ 937,00, até pouco mais de R$ 1.600,00. O valor depende da antiga remuneração. Entre janeiro e 27 de dezembro deste ano, período de funcionamento do sistema, R$ 263 milhões foram economizados por conta do bloqueio de mais de 53 mil pedidos de seguro-desemprego fraudados. As fraudes que vão sendo identificadas vão sendo bloqueadas. Isso é de imediato. A gente deixa de pagar o benefício. Mas, à medida que os números vão ficando robustos, que a gente consegue identificar operadores maiores, regiões geográficas em que haja uma concentração maior, nós informamos à Polícia Federal que também tem acesso ao sistema independente da nossa motivação. A gente não precisa só informá-los. Mas, quando a gente detecta um número muito significativo, operações são feitas para que os fraudadores sejam pegos. O sistema já recebeu R$ 20 milhões de investimentos. Para o ano que vem, estão previstos mais R$ 58 milhões. A meta é ampliar o funcionamento do programa para detectar fraudes em outros benefícios. Entre eles, o abono salarial do PIS-PASEP e o seguro-defeso, pago a pescadores durante a procriação das espécies, quando a pesca é proibida. Só nos trabalhistas e nesses benefícios, temos uma economia potencial na casa de R$ 2 a 3 bilhões de reais ano de benefícios que seriam pagos a título de fraude e que deixarão de ser. Cerca de 6 milhões e 500 mil aposentados e pensionistas do INSS ainda não fizeram o recadastramento anual do benefício. O prazo termina no dia 28 de fevereiro de 2018. Mais informações com a repórter Gabriela Noronha. O recadastramento é obrigatório para que o benefício não seja suspenso. Normalmente, a alteração da senha é feita até o último dia do ano. Mas o prazo foi ampliado desta vez. A data limite agora é 28 de fevereiro de 2018. O recadastramento é feito com a senha usada para receber a aposentadoria ou pensão. É uma forma de o governo saber que o beneficiário está vivo e assim evitar fraudes. Lembrando que o aposentado ou pensionista não precisa ir ao INSS. O recadastramento é feito na agência bancária, onde ele recebe o benefício. Basta comparecer levando um documento de identidade com foto. Quem não puder sair de casa por motivos de saúde pode ser representado por outra pessoa. O procurador precisa ir a uma agência da Previdência Social com um atestado médico emitido a menos de 30 dias e uma procuração registrada em cartório. De Brasília, Gabriela Noronha. E o IGPM, índice que corrige o aluguel, termina 2017 com deflação. A variação acumulada no ano, de janeiro a dezembro, foi negativa em 0,52%, maior queda desde 2009. É a segunda taxa anual mais baixa da série histórica do IGPM, iniciada em 1989. O encerramento da missão de paz no Haiti, o estabelecimento de parcerias com os países vizinhos e diversas atividades de colaboração com os órgãos de segurança pública. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, apresentou um balanço das principais realizações da pasta em 2017. O ano de 2017 marcou o encerramento de 13 anos da participação brasileira na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Durante esse período, 37 mil militares das Forças Armadas garantiram a paz no país caribenho. O Brasil cresceu em termos internacionais e, sobretudo, junto à Organização das Nações Unidas, enormemente fruto desse trabalho que aí foi desenvolvido. Quando nós chegamos há 13 anos atrás, o Haiti via praticamente uma situação de guerra civil. E nós coordenamos, o que também é raro, durante 13 anos essa força. Por aí passaram aproximadamente 37 mil e 500 militares. Isso é um ativo internacional que o Brasil tem hoje. O Brasil como provedor de paz e o Brasil também como um país que tem responsabilidade com estabilidade e com paz globais. Na área de comunicações de defesa, o ano foi marcado pelo lançamento do satélite geoestacionário. Sobre o sistema de vigilância de quase 17 mil quilômetros de fronteiras, Raul Jungmann defendeu que ele seja feito em parceria com os países vizinhos. Se o crime no Brasil, primeiro, se nacionalizou e, segundo, se transnacionalizou, não tem nenhuma saída que não seja cooperação. Você não vai resolver esse problema aqui dentro só. Por melhor, se pode melhorar muito, tem muito, sem dúvida, a fazê-lo. Mas ou você estabelece marcos legais e institucionais de cooperação com esses países ou não é possível efetivamente dar conta disso, por mais que se tenha trabalhado. As Forças Armadas têm ajudado em operações de segurança pública nos estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, este apoio começou em julho deste ano. E o ministro garantiu que vai continuar até o final de 2018. Ainda em operações de reforço à segurança pública, os militares realizaram 33 varreduras em 31 presídios de sete estados. Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. Essas vistorias foram feitas por 11 mil militares que apreenderam quase 11 mil armas e objetos perfurantes. Mas o ministro garantiu que isso não basta. É preciso acabar com o poder de criminosos que continuam atuando dentro dos presídios. E afirmou que a função das Forças Armadas é de apoio às polícias. Ajudar, colaborar, participar, de fato, a gente tem procurado fazer isso. Nós temos mais sucesso quando, por exemplo, nós temos uma situação pontual de perda de controle, como aconteceu, por exemplo, no Espírito Santo. No Espírito Santo você teve aquartelamento e teve multim. E a população ficou inteiramente exposta. Nós fomos lá, ficamos o tempo necessário até que aquilo se resolveu. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.